Muito bem, Meg. Você já sentiu os controles. Agora dê um pouco de gás. Ah, ótimo. Aqui está. Aquele espelho que eu comprei. Ah, minha voz! Oh, minha nossa! O que aconteceu? Você me atropelou, seu cretino. Eu não sei onde arranjou essa coisa, mas já estou confiscando. Você está parecendo um tubo de pasta meio vazio.